O menina, parece índia, não mandando seu cabelo pelo peru Esse é o monotone, que diz lá pra nós, esse não é o caso, mas que era do teu medo Se quer que eu mora, eu vou te queira, e a mulher que eu vou dançar em lá no pesteu Se quer saber, diga que sou seu Menina, parece índia, não mandando seu cabelo pelo peru Esse é o monotone, que diz lá pra nós, esse não é o caso, mas que era do teu medo Se quer que eu mora, eu vou te queira, e a mulher que eu vou dançar em lá no pesteu Se quer saber, diga que sou seu Venha sem chão, ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa, e o teu laranja aqui me faz ficar bem mais O menina, parece índia, não mandando seu cabelo pelo peru Se quer saber, diga que sou seu Que é que sou o Senhor